Opa, tudo bom? Meu nome é Yumi, há um tempo atrás eu tinha feito uma enquetezinha de falando qual seria o próximo vídeo que vocês queriam que eu fizesse e vocês queriam que eu fizesse a parte 2 do meu assback de bonecas que é um vídeo um tanto antigo em que no qual ele simplesmente acabou flopando o que tem sido uma coisa um tanto chata porque foi o vídeo que eu mais fiz pesquisa e trabalho em cima e esse aqui foi na verdade o dobro enfim, caso vocês tenham caído de paraquedas aqui nesse vídeo eu recomendo vocês também darem uma olhada na parte 1 onde tem mais contexto e também algumas piadas relacionadas com esse vídeo aqui específico porém não saiam desse vídeo ainda, por favor, assista esse vídeo primeiro pra aí depois vocês irem lá no primeiro, tá? enfim, eu recomendo também vocês poderem compartilhar os vídeos aqui do canal, poderem assistir também os vídeos do canal e poderem se inscrever, compartilhe ele, manda pra algum amigo, sabe? esse rolê todo porque tem outros vídeos que eu tô meio que trabalhando e que vão ser muito bons enfim, com tudo dito, vamos lá então, lembra no tópico anterior quando eu falei de Efteraterraia ter sido substituído por completo com a marca Encantianimals? então, quando eu fui pesquisar a respeito eu descobri que a verdadeira origem dos Encantianimals foi por causa da inspiração dos Pixies que é também um outro tipo de personagem da lore de Efteraterraia onde eles seriam criaturas com características de animais mais semelhante a faunos, por exemplo um dia no qual que também já tinha uma marca relacionada aos Pixies, que era Pixies World só que não acabou não dando certo, assim como Efteraterraia acabou não dando certo então eles simplesmente pegaram um conceito e botaram um nome completamente diferente o que no final acabou dando certo e isso fazendo com que a popularidade e Efteraterraia em si acabarem desaparecendo ok, esse aí eu não tenho muito o que comentar é basicamente algumas bonecas que tem formato de caixa e que é tudo um conceito baseado em caixas é basicamente as bonecas da Amazon com unboxing no meio e eu acho que a única coisa que eu posso comentar é que, eu não sei porquê, mas os animais dessas bonecas lembram assim, bastante, meio que modelos de LPS, eu sei lá essa é uma boneca que foi criada em 2003 na Síria que no qual é uma boneca muçulmana que contém um de seus acessórios, um hijab onde no qual essa boneca é bastante comercializada nos países islâmicos e no Oriente Médio e mesmo ela não ter ganhado nenhum tipo de popularidade nas mãos de crianças egípcias ela conseguiu bastante prestígio em países como Arábia Saudita e países do Golfo já que nesses países a Barbie, ela é proibida de ser comercializada além de que ela também tem diversos acessórios e ainda tem também as profissões de ser professora e médica essa é uma linha de bonecas gotchas que foi criada em 2003 pela empresa Bleeding Edge Company onde no qual ela tinha uma característica muito interessante e ao mesmo tempo meio esquisita que o formato da cabeça delas era de um formato de coração e era extremamente desproporcional além das vestimentas góticas da época onde no qual meio que acabou se tornando uma inspiração até pra Monster High pra adotar essa estética gótica e que parece ser uma boneca que infelizmente ela teve um tempo de produção bem curto onde no qual ela parou de ser produzida em 2007 e eu tentei dar uma olhada pra ver se existiam edições novas dessas bonecas porém eu descobri que elas teriam parado lá na edição de 2007 ou seja, pode ter possibilidade de a empresa ter parado depois de 20 anos e depois quando eu cacei também o site antigo dessa empresa descobri que ela também fazia outros brinquedos um tanto esquisitos Beatriz Girls é uma linha de bonecas que foi criada pela Popstar lá em 2013 onde é um grupo de bonecas que faz uma banda eu encontrei muita pouca informação a respeito das bonecas em que no qual é suspeito de já ser meio que uma linha que acabou sendo descontinuada porém não tem uma data identificada porque o site que se fala das personagens ainda tá de pé porém ele parece que não é atualizado há 10 anos e que eu encontrei também um site review onde analisa melhor as bonecas e também meio que compara o tamanho delas comparado com outras bonecas e eu devo dizer, a boneca tem maior cabeção de caixa d'água essa é uma linha feita pela Mattel em 2019 onde no qual ela tinha na verdade um propósito de querer substituir a linha das Monster High eu tinha acabado no começo de ter uma certa dificuldade pra achar informações a respeito dessas bonecas porque eram um pouquinho escassas porém, vindo do além o Alex Lamin, que é um canal muito bom relacionado ao nicho de bonecas que eu recomendo vocês darem uma olhada onde ele fala sobre essas bonecas só que não veio de passado da época que era 2019 onde no qual ele falou umas certas curiosidades até que interessantes como exemplo, falando que o design das bonecas foi criado pela mesma designer que trabalhou em Monster High tanto que você até percebe que tem algumas certas semelhanças entre alguns brincos ou até mesmo enfeites que também tem em Monster High e eu devo dizer, eu gostei bastante do design das bonecas eu gostei bastante da paleta de cores, as roupas que são feitas e o mais importante, em questão da diversidade de corpos que cada uma das personagens tem que é uma coisa que eu simplesmente só curti só que infelizmente, acabei descobrindo, pelo menos pelo Reddit em que as bonecas acabaram sendo descontinuadas e isso até chega a bater mais na data quando eles resolveram criar a geração 3 das Monster High por causa do filme é um puta potencial que simplesmente foi jogado no lixo pela Mattel Pink Copper é uma linha de bonecas que são cachorros antropomórficos que foi criado por uma empresa chamada The Bridge e que no qual fazia meio que bonecos licenciados de filmes como O Hobbit, Power Rangers e algumas séries como Laranja Irritante O conceito das bonecas é que a Pink e as amigas dela elas viajam pelo mundo inteiro atrás de saber conhecimento sobre moda e postar no blog delas e infelizmente essas bonecas foram canceladas lá nos emmeados de 2014 porém, elas ganharam uma certa popularidade não por causa das bonecas mas através de um quadrinho paródia de humor ácido e um tanto virado e chapado das ideias chamado Pink and Pepper pra Sempre onde a história em si é relacionada a Pink de ser uma estudante de faculdade onde no qual ela está muito frustrada e tendo que lidar com coisas pessoais dela e depois de uma briga que ela teve com a namorada ela acaba morrendo e indo pro inferno onde no qual após ter que tentar sobreviver as circunstâncias daquele lugar ela tem a brilhante ideia de querer se transformar numa ceifeira em treinamento eu te falei que essa história é chapada porém, essa história acabou tendo uma certa grande popularidade e tanto que até hoje tem diversos e diversos fanarts só por causa desse mesmo quadrinho Doug é uma boneca que foi criada em 2013 pela empresa coreana Design Seon onde no qual é uma boneca que se assemelha a uma criancinha de 4 anos e que no qual o nome da personagem na verdade se pronuncia como Doug não Thug que é o equivalente merda que é dito que a palavra Thug na verdade significa cara azeda que dá a questão da expressão da personagem e que no qual essa linha é outra de várias que a Design Seon já tinha criado porém a Thug é uma das que tem mais sucesso e que também tem mais produtos relacionados vai de diversos tipos desde roupas, cosmédicos, livros e etc Ok, eu acho que essa linha de bonecas aqui deve ser a mais WTF desse vídeo todo e que no qual eu tô tentando entender qual foi meio que... qual o sentido dessa boneca porque se vocês meio que não sabem e logo quando eu também resolvi até pesquisar que descobri que trailer trash seria meio que um termo prejorativo para pelo menos os Estados Unidos de pessoas de classe muito baixa que moram em trailers por exemplo e que basicamente as bonecas em si é baseada nesse estereótipo eu quero tentar entender qual é o sentido qual o sentido dessa boneca existir ou melhor, que existia porque essa boneca não existe mais... era mais conhecida lá nos anos 90 e que no qual eu encontrei meio que numa lista de bonecas ofensivas essa linha eu não tenho muito o que comentar é basicamente a versão australiana das breads só que seria uma versão de garotas gato catgirls basicamente e que... não tenho muito o que comentar são só uma versão meio barata das breads cara, isso é difícil de explicar mas isso aqui é basicamente breads só que furro os furros sempre voltam aqui pro meu canal ai ai, por que será? enfim, acho que a única coisa que eu posso dizer é que o design é muito ano 2000 e eu não sei porque mas a ideia de querer botar a cara humana em corpos de animais é... é só estranheza pura essa daí eu não tenho muito o que comentar essa é uma linha de bonecas que a MG tentou fazer lá em 2007 e que tenha uma das pernas mais compridas que eu já vi em toda a minha vida sério por que uma perna tão comprida assim? essa é uma linha de bonecas que a Hasbro tentou criar lá em 1965 pra tentar competir com a Barbie e que diferente da Barbie de ela ser toda estilosa ser toda pimposa meio que a Little Miss No Name ela chega a ser uma personagem em que você teria de ter pena dela pra você levá-la pra casa pra poder cuidar dela e dar um nome tanto que a propaganda dela e na verdade todo o design da embalagem em si era tudo centrado de que ela não tinha um vestido bonito não tinha nada e ela sempre tinha esse olhar melancólico ao invés de dar esse efeito de você ter pena da boneca ele acabou dando um efeito extremamente contrário que acabou assustando as crianças tanto que essa boneca acabou parando de ser produzida 3 anos depois e sei lá meio que a Little Miss No Name me lembra bastante daqueles inimigos do Alice Madness Retrana que é um puta jogo maneiro voltando para mais uma com um estilo esquisito e obviamente de novo com um estilo de olhos grandes de uma maneira meio assustadora nós temos a Suzy Sad Eyes e você deve estar pensando quem é que teve essa ideia maluca de querer fazer um boneca assim? bom, eu acabei dando uma olhada e descobri que a inspiração dessa boneca era baseada nas obras de uma artista chamada Margaret Kane que fazia muitas obras de crianças com olhos grandes e meio chorosos se você tá achando muito familiar esses quadros saiba que eles na verdade ficaram tão famosos que em 2014 o Tibanto acabou dirigindo um filme que é um drama romântico chamado Grandes Olhos eu não vi o filme e sei lá drama não é uma coisa que eu curto bastante e eu devo dizer apesar de eu gostar um pouquinho das obras pelo menos das pinturas essa boneca é bizarra pra cacete cara, a parada bizarra quando se trata de boneca com olho grande é um nível de estranheza pura parece que essa boneca tá olhando a tua alma ah, bota no fogo antes que se reproduza, tchau eu não quero ver você aqui pra ser um tópico essa aí é uma linha de bonecas que a Mattel criou lá em 2001 em que são bonecas em que você pode customizar o rosto dela a ideia até que é bacana e coisa e tal só que... eu tenho aqui pra caso que falar que essa boneca é muito esquisita por ela não ter rosto tipo... cara, olha pra isso as No 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 Dolls são meio que umas bonequinhas de pano que pelo que eu pesquisei que elas são meio que umas bonecas bem obscuras que foram meio que um projeto de artes feito por uma artista chamada Paulette em que entra mais nesse contexto de sabe, querer ser uma boneca diferentona de ao invés de ser uma boneca bonita ser uma boneca feia e esquisita e que infelizmente não se tem muitas informações e deve ter vendido muito pouco tanto que eu só encontrei meio que só duas imagens relacionadas a essas bonecas cara, na moral eu achava que esse tema seria fácil de falar mas eu descobri que tinha muita coisa pra eu pesquisar há um tempo atrás, lá no ebay um anúncio foi feito e que chamou bastante atenção da comunidade de bonecas e o que seria se dar um anúncio? você deve estar se perguntando seria a respeito de algumas bonecas que não tinham cabeça e que também tinha umas certas características de rato e ainda uma roupa parecendo com um lixo você deve estar pensando ué, não existe nenhuma boneca com essas características cara, que que é isso? isso aí quebrou a comunidade que tava meio que tentando investigar sobre essas bonecas e sobre o que elas eram e que alguns entraram até algumas suposições do que poderia ser de que seria meio que modelos de protótipos que acabaram não indo pra produção de fábrica ou seja, a pessoa seria um ex-funcionário dessas fábricas e pegou esses modelos muito antes de elas acabarem sendo descartadas por exemplo e também a comunidade acabou tendo a brilhante ideia de querer tentar recriar o modelo dessas bonecas e tentar imaginar como é que seria a aparência dessas bonecas e qual seria o conceito delas tanto que eu já me esbarrei com diversos modelos 3D de como é que seria a recriação dessas bonecas e esse aqui foi o que chamou mais a minha atenção meio de que a ideia que pudesse ser meio que garotas com algumas pequenas características de rato tipo orelhas, o tamanho do focinho os dentes também e teve outros também que eu acabei olhando e que eu gostei bastante eu gostaria bastante se estivesse nesse estilo aqui mas eu acho que também essa daqui também pode ser uma bacana e também acabou criando uma grande comunidade em cima dessas bonecas mesmo elas não tendo nem sequer existido mas essa é meio que a graça de uma comunidade sobre algum alguma mídia tipo eles pegaram basicamente um brinquedo que foi que é basicamente só um protótipo assim que foi jogado no ebay e simplesmente criaram tudo uma coisa em cima tipo eu gostei bastante sendo o conceito de que seria que seriam garotas ratinhas que gostam de utilizar roupas baseadas em lixo eu até gostei desse detalhe de usar meio que aqueles docinhos de baleia de morango como se fosse sapato essas coisas eu curti pra caramba e infelizmente essa boneca acho que nunca mais vai ver meio que a luz do dia porém ela vai estar sempre nos nossos corações e entre diversas fanartias e personagens que acabaram sendo criadas com esse conceito bom e esse aí é o final do nosso vídeo eu agradeço a todos vocês terem assistido até o final e porque eu tava um pouquinho com medinho de acabar postando esse vídeo eu meio que dei um delayzinho em fazer a parte 2 porque como a primeira parte acabou dando um puta flop aí eu acabei meio que desmotivando e acabei sendo um tanto perfeccionista demais eu tento sim fazer um conteúdo bacana mas vocês querem tipo um próximo vídeo independente do que for e bem, eu meio que recomendo vocês meio que compartilhar meio que comentarem, se inscrever e eu notei que estamos quase com 2 mil inscritos é, é um puta passo que a gente tá chegando eu espero que a gente chegue, eu não sei uns 5 mil ou 10 mil até esse final de ano é um pouco difícil, mas vamos ver como é que dá enfim, muito obrigado por você ter assistido esse iceberg vejam os outros icebergs que eu acabei fazendo e até uma próxima eu sou a Ayumi e obrigado tchau, tchau